E hoje nós acolhemos a participação da Raíssa, do setor Pedro Ludovico. E ela pergunta assim, Francisco Júnior, qual a finalidade da homilia na missa? Raíssa, segundo a Constituição Sacro Santo Conselho, a finalidade da homilia é fazer com que a palavra proclamada juntamente com a liturgia eucarística se tornem uma proclamação das maravilhas realizadas por Deus na história da salvação. A homilia, portanto, deve levar os fiéis a uma ativa participação na Eucaristia, a fim de que vivam sempre de acordo com a fé que professam. Podemos dizer que a homilia deve aquecer nosso coração e nos preparar para a liturgia eucarística. A nossa fonte é a Constituição Sacro Santo Conselho, números 10 e 35.